vengo 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 Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Vamos que vamos galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais vídeo pra vocês, sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal. Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês, vou mostrar aqui mais uma localização secreta, mais um outbreak aqui ó, neste local, bem nesta praça, perto do Eclipse Towers ou do Team Cell Towers, na rua de baixo aqui, próximo da casa do Michael ali, a casa do Michael ali, você vai vir aqui ó, vai apertar o botão pra subir nessa árvore aqui e vai ficar colocando o analógico pra dentro aí, tá vendo? Porque senão você cai fora da árvore, eu acabei caindo fora da árvore, então você tem que pegar aqui amanhã pra poder entrar nessa bagaça, olha lá, cair de novo fora da árvore, carai, só porque eu tô gravando, que beleza, volta aqui, volta aqui, isso, não, a mina tá correndo ali, velho, é porque tem um cadáver ali do Chorão, que nós fizemos o teste ali, acho que é por isso que ela tá correndo aqui, olha lá, fiquei, não, fiquei, 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 fiquei dentro da árvore, como vocês estão vendo aí ó, estou totalmente dentro da árvore, agora você chama aqui em primeira pessoa, saca da pistola ou sei lá, da shot, o que você quiser, que dá uma arrebentada aí nos polícias ó, toma, certo? E você fica totalmente ileso aí, a polícia, tá? Essa é a única coisa que você morre, se o cara meter aquela bazucada monstra, você acaba morrendo aí ó, tá vendo? Eu tô com quatro estrelas de polícia, porque já tinha polícia aqui no ambiente, certo? Mas, olha lá, o Chorão metendo bala, você dá um pipoco na testa do Chorão, eu vou mostrar que a bala atravessa também pros amigos, e aí dá pra você fazer um bagulho bacana, agora se o cara meter um RPG, se o cara meter uma granadeira aí, já era né tiozão? Aí não tem como mesmo, você vai pro vinagre, certo? Vou trocar aqui de arma, cadê? Essa daqui, ó minha arma roda, vem, né? Muito louco, então é mais uma localização secreta, olha lá a polícia ali ó, mais uma localização secreta, onde você pode aí simplesmente, eita pô, ele derrubou o helicóptero ali, onde você pode simplesmente mostrar aí pros seus amigos, ou até mesmo ganhar aí, sei lá, aumentar a sua cadência de tiro, que dá pra você arrebentar todo mundo, olha lá os caras descendo de rapel, vamos pegar esse helicóptero, cadê o helicóptero? Cadê, opa, entrou na mira aqui, cadê, 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 cadê? Toma, vamos lá, bingo, vinagrete pra eles, aonde dá? Ah, o outro helicóptero tá aqui em cima, aqui ó, mas não tem como eu pegar ele, vamos lá que eu vou pegar você agora, neném, olha lá, ele vazou tio, aquele ali vazou, que é o helicóptero que trouxe os caras da SWAT, então era basicamente isso, galera, não vou estender o vídeo não, certo? Mostrei a localização, mostrei o que dá pra fazer, pro final ali eu vou pedir pro Chorão dar um tiro de bazooka pra acabar com o vídeo lindamente ali, e aí você pode ficar aqui se divertindo, aumentando sua cadência de tiro, dando tiro na cabeça dos NPCs, matando a polícia, aumentando seu nível de procurado, caralho, mano, eu nunca vi isso, velho, juro pra vocês que eu acho que eu não me recordo as vezes que eu peguei nível 5 de polícia, cara, nível 5 de polícia é muito difícil de pegar aqui, velho, sempre, geralmente, você pega nível 4, tranquilão, mas agora nível 5 foi foda, árvore macabra, mais uma localização secreta, então é isso, gostou? Deixa aquele like, gostou mais ainda, favorito do vídeo, não era inscrito do canal, gostou do que disse, simplesmente sim, inscreva-se para estar acompanhando mais e mais vídeos, as redes sociais do canal estão todas na descrição, não esquece de adicionar, porque você não pode perder o conteúdo, também as pages de GTA, a qual faz parte, queria mais uma vez agradecer aí, a presença do Chorão, de todos vocês, vamos aí, desde Leandro no like, para poder ajudar na divulgação dessa parada, valeu, até o próximo vídeo, forte abraço, beijo nessas suas bundas gostosas e gordas, fui!